E aí, galera! Gordinho Nara trazendo mais uma receita para você. E hoje, gente, uma receita deliciosa e fácil de fazer, que é o quibe de liquidificador. Então, roda a vinheta! A origem da nossa receita, ela é dos países árabes, isso mesmo. E os imigrantes sírio-libaneses, quando chegaram no Brasil, trouxeram várias quitandas, vários salgatos. E o quibe é uma delas. Essa receita é uma adaptação, é mais fácil para o dia a dia de fazer, poucos ingredientes e fica uma delícia. Então, vamos para os ingredientes da nossa receita. O Gordinho Nara, ele está no Instagram, isso mesmo, arroba gordinho na área. Vai lá e seja o nosso seguidor para a nossa receita. Nós vamos precisar de um molho de manjericão, um de hortelã, um de salsinha, um de cebolinha, 500 gramas de trigo para quibe, 800 gramas de carne moída, meia xícara de vinagre, 5 dentes de alho e 2 pimentas dedo de moça, 1 colher de sopa rasa de sal e 1 cebola média. O Gordinho Nara, ele está no Facebook, vá lá e curta a nossa página. O primeiro passo da nossa receita é hidratar o trigo. Aqui, gente, nós não usamos água quente, é um processo fácil de fazer. Com uma peneira, nós vamos colocar a metade do trigo. E aqui você pode levar debaixo da torneira mesmo, viu gente? Eu estou fazendo aqui porque é mais fácil para vocês verem. Aqui, a gente vai molhar abundantemente, encharcar mesmo. Vamos tirar um pouco o excesso. E vamos colocar em uma vasilha. Vamos pegar o restante. E vamos molhar novamente. Água fria, viu gente? Tem pessoas que colocam caldo de carne. Não, essa aqui é água fria, temperatura ambiente mesmo. Aqui, nós estamos molhando, como se estivesse debaixo da torneira. Aí, agora, nós vamos colocar junto com o outro. E vamos levar à geladeira por uma hora para ele hidratar completamente. Você já conhece os produtos Gordinho Nara? Acesse o nosso site gordinhonarea.com São os produtos Gordinho Nara para vestir a sua casa. Depois de uma hora que o nosso trigo ficou na geladeira, Ele fica assim, bem soltinho. É isso mesmo. E agora, nós vamos bater o nosso tempero. Nós vamos colocar no liquidificador todos os temperos aqui. Mas primeiro, gente, a cebola. Porque ela vai dar um líquido, né? Que vai ajudar a bater. O alho também já veio para cá. O vinagre, que vai dar um sabor especial. E ele ajuda a ficar sequinho. Não deixa ficar gorduroso. Nós vamos já colocar o sal. Isso mesmo. A pimenta é opcional, né? Se você gostar, mas dá aquele capricho, né, gente? E vamos bater para depois nós colocarmos os temperos verdes, né? Os aromáticos. Agora eu vou colocar os temperos verdes. Vou colocando aos poucos, viu, gente? Não é tudo de uma vez. Porque aí facilita o liquidificador para poder bater. E isso vai virar uma pasta verde. Aí, pessoal, depois que eu já bati, virou essa massa verde, esse creme. E é por isso que a nossa receita é quibe de liquidificador. Porque os temperos, gente, são todos batidos no liquidificador. E nós vamos misturar todo esse creme no trigo. E depois nós vamos, né, colocar a carne. Depois aqui que eu já misturei, gente, ele fica aqui, olha, bem compactado. Aí vocês vão falar, vai ficar verde, gente. Isso é tempero. Isso vai dar um sabor e um aroma. E depois que misturamos a carne e na hora de fritar, ele não vai ficar com essa coloração. Então, deixa eu trazer a carne aqui. Aqui é 800 gramas. Você pode estar colocando 1 quilo, 1 quilo e 100, 200. Vai ficar, né, ao seu gosto. E agora é só misturar bastante. Sovar isso aqui por uns 10 a 15 minutos. E depois nós vamos enrolar os nossos kibs. Depois de 15 minutos que eu fiquei, né, maçando e sovando a nossa massa. Gente, ela fica com essa consistência, com essa liga. Olha que beleza. Aqui, gente, ela fica super macia. E você amassando, aí o que acontece? O trigo, ele libera o glúten e ele dá liga. E fica muito macio e maleável, né, de moldar os kibs. Sem segredo nenhum, a gente vai pegar mais ou menos uma colher bem cheia para ficar mais ou menos todos de um tamanho. E aqui, né, gente, é muito fácil de enrolar. Não tem muito segredo. E o que nós vamos fazer? Coloquei a airfryer aqui. Porque, de vez a gente, né, usar fritura normal com óleo, nós vamos usar airfryer. Esse aqui você pode fazer no forno, pode fazer frito, né, o tradicional. E no airfryer também, que vai ficar saboroso e vai ficar bem sequinho, sem adição de óleo. Aqui eu já enrolei uns 10 kibs, de um tamanho até bom. Aqui você vê, olha, um tamanho bom. E vou colocar na airfryer. Ela vai estar a 200 graus, viu, gente? E vai ficar de 20, mais ou menos 25 minutos. Não vai fazer sujeira, não vai... É... Nem nenhuma fritura, né, não vai absorver óleo. E ele vai ficar sequinho, uma delícia. Acho que vai caber mais uma aqui. Então nós vamos ligar a airfryer e vou acertar o tempo. Aí assim que estiver pronto, aí eu volto com você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí galera, gordinho na área de volta com você. Olha como ficaram os nossos kibis. Gente, e com essas ervas, né, que colocamos, fica um cheiro na casa, uma delícia. Aqui pessoal, ele fica sequinho. Olha como que ele fica por dentro. Uma delícia. Agora só experimentando essa delícia, né gente? Essa pegada do manjericão, gente, deixa um sabor. Nossa, fica maravilhoso. Com o refrigerante, dá-se melhor ainda. Gente, que delícia de receita. Obrigado, né, por você estar conosco. Você que já é inscrito, deixe o seu joinha. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho que você será avisado toda vez que postarmos um vídeo novo. Essa receita vai estar na descrição do vídeo. Com todos os ingredientes e com todas as medidas. Nos comentários, deixe o seu comentário, a sua dúvida, o seu elogio, que nós vamos responder com muito carinho. E agora é aquela hora de muita alegria, é a hora do abraço do Gordinho. Você que deixa o seu nome em cidade e estado, o Gordinho manda um abraço com muito carinho para você. Maria do Rosário, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, um grande abraço para você e para todo o Rio. A Wilma Ramos, BH Minas Gerais, Conterrânea Nossa, um grande abraço para você. A Luzia Conde, Congonhas, Minas Gerais, Conterrânea Nossa também. Um grande abraço para você e para todas as Minas Gerais e para todo o Brasil. O Gordinho na área vai ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau. Um forte abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.